J. Janis, áudio e vídeo 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 Caramba, eu tô no dia É só, é se o Luís chamou Fala, é se o Luís chamou Cheguei numa larga As meninas chegam Elas colam no papai Elas sabem, caramba, eu tô no dia É só, é se o Luís chamou Fala, é se o Luís chamou Fala, é se o Luís chamou Elas mexam o vovô Elas mexam o vovô Não tem essa plaquinha Pensa que eu fiz pra tu Elas mexam o vovô Elas mexam o vovô Não tem essa plaquinha Essa aqui eu vou dançar Elas mexam o vovô Elas mexam o vovô Não tem essa plaquinha Essa aqui eu fiz pra tu Elas mexam o vovô Elas mexam o vovô Não tem essa plaquinha Essa aqui eu fiz pra tu Essa aqui eu fiz pra tu Bora menino, bora menino Chegou em Tapa Margaitinho As meninas grindo chegou Elas comam pro papai Elas sabem a cara ficou Eu tô acudindo, garçom Das sério e chavou Tal e o pai não me acudam Chegou em Tapa Margaitinho As meninas grindo chegou Elas comam pro papai Elas sabem a cara ficou Eu tô acudindo, garçom Desse o est你有 Tal e o pai não me acudam Música Ela mexeu no cu, ela mexeu no cu Alguém essa pequinha, essa aqui é o que trato Ela mexeu no cu, ela mexeu no cu Alguém essa padinha, essa aqui é o que trato Ela mexeu no cu, ela mexeu no cu Alguém essa padinha, essa aqui é o que trato Ela mexeu no cu, ela mexeu no cu Alguém essa padinha, essa aqui é o que trato Vai dançar, vai dançar, que é só que eu fiz pra tu